O que mais, Jardim? Agora vai. Vai começar a pousar agora. Jardim, já tem outro. Muita plantação aqui. Isso aí já é água do mar, já, cara. Ela entra e vai embora, hein? O outro lado do avião aqui é o mar. Deixa eu ir. Vamos passar o mar aqui já já, Jardim. Viu, gente? Muita plantação. A perder de vista. Olha o mar ali, gente. Olha lá o mar lá, ó. Olha o mar lá, ó. O mar lá é o mar. Hã? Lá está o mar lá, ó. Tem o mar lá, o mar. Aquilo ali é o mar. Tem o mar lá. Tem o mar lá. Tem o mar lá? É a água do mar. É a loja lá, né? Tem o mar. Olha ali o... estádio de futebol. Olha que liga! E, ó, seguindo essa vida, fica Uruguai. Vamos lá, Rosano e Porto Alegre. Deixa eu dar uma de paz aqui nessa lente. Agora sim, apareceu a cidade. Vamos lá, Rosano e Porto Alegre. Vamos lá, Rosano e Porto Alegre. Vamos lá, Rosano e Porto Alegre. Vamos lá. Vamos lá, Rosano e Porto Alegre. Falta de refeiração. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Que legal. Uma cidade aí. Porto Alegre. Capital. Sim. Porto Alegre. Que legal. Olha só Veja essa aqui Hã? Tem um monte de prédio também Tem um monte de prédio alto É Caramba Tem um monte de prédio aqui Nós vamos Tem um monte de prédio Vou usar no meio da cidade Olha aqui a velocidade Aqui na tela Ah É a altura A velocidade é a dia Mais de 200 por hora Tá bom Já para a nossa imagem Já desembarcar Arrebentou Chegando Olha aí Olha aí É uma freada aí Caramba Caramba Deixa eu ver Caramba É Aqui Aqui está em ampliação Aqui, olha Chegamos ao Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre 10 horas e 15 minutos Agora localmente O assunto permanece assentado 10h15 Acho que é avisado para 10h30 Acho que é avisado para 10h30 E Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores Lembre-se de tomar seus perfis A partir deste momento você já pode utilizar seu telefone celular Observe as restrições deste aeroporto Para filmar escolha somente as áreas permitidas E as conexões serão direcionadas Pelo nosso time de Porto Alegre Tchau 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 Obrigado.